Música Ai meu Deus do céu, ando por aí Mas eu preciso de você comigo Se você partir, baby, eu vou partir contigo Olha quanta grana eu fiz, maço Quanta grana eu faço, mas eu acho que Eu vou partir, disse que me prefere quebrar Rima e o boneco e taba, prende e passa Olha os homens procurando a baga Pra fazer chorar, porque não quer ver nós dando risada Eu me corrompo, porque filha da puta pede entrada Pra me ouvir e bater no PA, porque mulher não paga Casaço, casa, só cuidado com o carro, pet, filho No Netflix, no videocassete, enquanto você me pede Ei! Porra, eu era hippie, hoje eu sou hip hop livre Abandonei a hipnose Que eu preciso libertar e não criar novos fantojes O meu nome não é Johnny Muito menos Freud me conhece Seis meses, canta anos, não forte Pra mim não dá Nunca dará Essa música é a melhor que tem Tá bom? Só para E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Vamos lá, hein? Hoje você já sabe o que, o que Meu Deus do céu Olha só, vocês estão me pedindo enlouquecidamente Pra fazer reação do álbum do Freud E... Lamentável Quatro, né? Essa daí da Inter é três Enfim, quase não gosta, entendeu? Quem acompanha o canal sabe que a gente quase não é fã A gente quase não gosta, entendeu? Então vim aqui atender a pedidos pra fazer reação dessa Tem cinco minutos e quarenta É longa A foto é lindíssima E simbora E... Play E aí É... Não tem vídeo, hein? Qual, 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 qual alertará cada vez mais sobre o que é, não, 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 que possível, mas não cumprirá o prometido Ele frustrará E só na frustração profunda Que será possível voltar o seu próprio ser Só os que amam conhecem a alegria da meditação Oxe Temos várias fãs e dietes Eu vejo pelo meu Juliette Esperando eu fazer farra no iate O demônio só me fala bobagem Ele tira minha paz e se diverte Almoçando em algum país asiático Um clássico tocando tipo Edith Piaf Mixado em Deep House mais sintético Que dinheiro de plástico Das empresas de papel reciclável Contagem regressiva eu vou lançar um foguete Pra Marte, que a polícia tá descendo o cacete Os moleque deveria desfilar no carpete Fica em casa é o macete, estudando falsete Não vai, não vai, não vai pra grupo não Que a cena é triste, ver tudo dá errado E ele insiste, juro dava um filme Pra passar no cine tipo Sin City, Bruce Willis Transmitindo do meu chakra, pique, dink, wink Ela fica foda de biquíni, corpos de anime Olhos pretos, gotas de lacrime, parece um anime Inspirou meu dealer, Jimmy Joey Big, a paz é riff e pão Ela é a Billie Jean Amor, não sei porque que eu sou assim Foi complicado lá da onde eu vim Olha aqui pra mim Entenda de uma vez por todas Você é um mar de escolha As boas são difíceis e as fáceis ruins Eu sei você está chateada agora Mas tudo vai melhorar Glória, 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 glória Tudo em nome do Senhor Larga das margens de um momento passageiro Perdido igual qualquer desempregado Num cativeiro de cimento Num país que só dá duas opções pro povo preto Crime ou entretenimento Mas não só lamento, como tento te explicar Como é que eu fiz? Também não escondo a cicatriz Nem fico fingindo ser feliz Mas me responde o quiz Isso que cê é é o que cê quis O que morre primeiramente O corpo é espírito ou provavelmente Todos os hormônios no testículo A célula morreu, envelheceu o tecido Quando tá ligado ao ciclo Ah não que eu seja ponto ruim Mas cê sabe que eles só te conheceram por mim Sim Manda avisar pros guris Esperando sumir Eu sou a lenda bro, eu nunca dormi Mas quantos mano me persegue Parecendo zumbi Eu não posso falar com morta Que é o mundo dos vivos Esquece quem segue no insta Vai seguir Jesus Cristo é sinistro A real que a indústria Dito que é pop Controla e edito que é sorte Vende o sonho pra esses pobres Que assim como eu caíram no golpe De vez em quando eu abandono a hipnose Se você tá chateada agora Mas tudo vai melhorar Glória, 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 glória Não é o peso, não é a velocidade O que interfere mesmo no trabalho é a força de vontade Vocês escolhem líderes pelo preço Isso é genérico Eu prefiro a pressa paga agora débito A música é imortal, mas eu não Eu sou um semideus, eu sinto nos meus dons E na composição, mas não sou um dos seus e sei não Você engana ele, eu sinto os verdadeiros E os bons Eu tenho carro novo, eu não quis ter a Benz Eu vou trocar na Land, eu vou ficar com o troco Não me engano esse sorriso de lente Se tem grana sobrando, dá um pouco Cuida do con que tem no pescoço Os Yanomami tão em guerra com garimpo de ouro Resquício da visão de outro plano Em outra vida eu fui um anjo só que sem esse cabelo Loiro Meu celular fica tremendo até tarde Eu não vou atender que eu tô metendo outra frase Tá errado, fez do vinho um vinagre Seu brilho é sua marca, você sabe que devia tá usando o Sawari Vinicius foi parado na Blitz E o polícia é de lápis, racista Lugar de coxinha é Habibs Não acha nada, nós não comem um de caga É tudo separado igual no quarto do Ips No ar tem micróbio Quanto custa o antibiótico Eu não vou me humilhar A rejeição e a humilhação me dão ódio Eu tô de fone no pódio Literalmente eu tô cagando num fode Sempre que escrevo com o nervo Nega, luga e se dói Isso é sobre a densidade do erro Eu tenho um top 5, como é 5, lenda lírica Boy, Brau, BK, sei lá E eu mesmo Simplesmente por existirem mesmo A reflexão que eu tirei dessa música foi o seguinte Olha, a gente tem que, realmente o Freud é uma pessoa muito legal Porque antes a gente ficava o que? Quando a gente fazia a reação das músicas do Freud aqui A gente tinha que buscar ir numa biblioteca, alugar os livros, entendeu? Pra buscar o significado das coisas, pra entender metade da música dele Agora, nesse ano ele falou, peraí amigos, vou ajudar vocês Ele já coloca ali do lado, entendeu? O que quer dizer? Aí lá, tal coisa Isso, isso, isso Pessoa Tal pessoa, isso Ele mesmo já explica Gente, por favor, mas que carinho Não, é muito carinho e dedicação isso Ou tá chamando nó de burro também, né? Maravilhoso Tipo assim, maravilhoso É só você parar pra pensar dois segundos e pensar qual foi a última música nos últimos, sei lá No último ano que você ouviu que te remete a algo assim, tá ligado? Tipo, é o nível da originalidade, da densidade da música Não só da música, a produção musical Aquele coral ali, tipo, o refrão É uma música muito, muito densa, cara Tipo assim, e a letra Nossa, o Freud descabelou nessa letra aqui Tá ligado? Eu gostei muito que tem partes que ele faz o que ele faz muito bem Que é, tipo, escrever de uma maneira que a nossa cabeça fala Peraí Que a gente tem que ouvir dez vezes pra entender Ele faz muito bem isso E também tem partes que ele veio muito cru Sabe? Que ele veio, tipo assim, velho Um mais um é dois, tá ligado? Que ele manda umas linhas muito claras Sobre o que ele tá querendo dizer Sobre o que ele tá falando Então, achei legal esses dois lados aí Mas, tipo assim, técnicas absurdas, como sempre Muita, muita técnica Muito, muito conteúdo Muita, muita mensagem Tipo assim, absurdo Ainda não tem como Único Original Tipo, nostálgico Assim, esse som pra mim Muito, muito foda O link vai estar na descrição Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agri Underline Agri Doce Underline Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau